Naíme é promotora e trabalha no Ministério Público do Maranhão há 15 anos. Entre as atividades realizadas na comarca de Imperatriz, é uma das idealizadoras do projeto Cidadão Consciente, Gestão Transparente. A gente idealizou essa campanha, mas não só com o objetivo de reprimir, de responsabilizar, de entrar com ações, mas especialmente um viés preventivo da campanha no sentido de realizar audiências públicas com os servidores, trazer os municípios para reflexão sobre esse problema. O Ministério Público do Maranhão ganhou pela terceira vez o Prêmio de Combate à Corrupção pelo Conselho Nacional. Além disso, o projeto Cidadão Consciente está também entre os premiados. As ações foram criadas pelo Núcleo Regional de Atuação Especializada da Probidade Administrativa e Combate à Corrupção. As fiscalizações dão visibilidade aos projetos do MPMA. Uma das ações do projeto Cidadão Consciente é a implantação de ponto eletrônico em órgãos públicos dos municípios. Aqui em Imperatriz já foi instalado na Câmara de Vereadores e também na Secretaria de Saúde. Além dessa ação do MPMA, outro projeto que busca melhorar a realidade social de cada município é a campanha MP Redes Sociais, que também foi premiada. Essa campanha atua contra crimes praticados na internet. É um trabalho que nos motivou a ser feito a partir da constatação do nosso dia a dia no Juizado Especial Criminal de Imperatriz, um crescente aumento de pessoas sendo processadas criminalmente por ofensas cometidas nas redes sociais. Então nós iniciamos esse debate com a sociedade de Imperatriz visando incentivar uma cultura de paz e respeito nas redes sociais.